Bom dia galera, estamos aqui dentro da Fade Minas Aqui fica a parte administrativa Fade Minas, administração Vamos girar aqui para vocês estarem vendo Temos 5 minutos e 48 minutos Essa aqui é onde fica o alojamento das mulheres O alojamento do Basculino também fica para trás Aqui, se eu não me engano, eu não lembro o que é ali Porque eu não fui lá saber Então aqui é onde vai ser a inauguração Nessas tendas Aqui já colocaram as barras de segurança Para as pessoas que estarem segurando na rampa Essa parte da frente Já fizeram a decoração do jardim Colocaram as lâmpadas todas em LED Aqui vocês já veem Aqui já tem uns andames para a gente desmontar Eles já colocaram os bancos da praça Essas decorações das lâmpadas Essa parte preta, essa estrutura preta aí, né? A gente tem que desmontar esses andames Ali fica a parte do novo escritório Vou mostrar para vocês como que está ficando ali Não vai dar para ver certinho ali na frente Porque está fechado Não sei se vai dar para vocês estarem vendo aqui Vamos ver aqui Vamos ver aqui Se vai dar para vocês Verem Ali dentro Ali Ali provavelmente tem Está a piscina Mas não vai dar para estar vendo Aí está essa bela vista do Nascer do sol Aqui já colocaram aquele vidro Todo Todo Espelhado, né? Lembrando que Vai fazer aproximadamente Três meses que a gente está Trabalhando nessa parte aí Para vocês verem O reflexo que dá Isso é praticamente um espelho, cara Aí Vocês podem ver que dá para me ver Certinho Aqui Certo? Aqui a estrutura do Do deck, né? Essa outra parte aí Está isolada Não vai dar para mostrar para vocês Por dentro Mas Acabamento muito fino mesmo De ótima Qualidade aí Certo? Olha aí para vocês estarem vendo Essa é a vista que a gente tem aí Da parte da frente Como ficou A lateral Vamos Mostrando aí para vocês Não sei se vai dar para estar entrando aqui Vamos No A A Come Obrigado.